Música 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 Oh, dor já, oh, lava tí, moro já, subeira, na me andihou hatí Música 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 Amém. 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 Não me derrubo do rohami, aleitora pergabu Lama hoito, lama hoito, tia jaunayou Mula pajar, mula pajar Tato sema muru, tato sema muru Tato sema muru, tato sema muru Tato sema muru, tato sema muru Tchau, tchau. Tchau. Tchau.